A não ser que, quando a gente for testar um anti-cheater, o Gabi queira desafiar lá pra testar no anti-cheater os outros laranjas lá, mas daí é com ele. Não, eu vou... Mano, dois times que eu vou chamar pra bater um fight. Demonike e Grota, pode ter certeza. Eita, porra. Aí é a voz do... Vou pegar minha comida, né, cara, tive uma ideia. Oi, hein. Oi, hein.